Música Então, meus amores, vamos para mais um modelinho de bolo, bem basiquinho esse também. Aqui no meu caso, o que acontece? A minha vizinha, as minhas clientes deixam algumas decorações, a Cris, por sua conta. Menos cor, muita cor. E aí, o que acontece? Eu boto o meu gosto. Pense na pessoa e boto o gosto. Ah, quero uma corzinha clean. Eu boto uma corzinha clean. E acho legal que aí outros clientes que estão sem ideia, que estão sem ideia, olha lá e fala, Cris, gostei desse modelinho. Esse aqui, a minha cliente tinha visto um bolo meu com corações, né? Aí, no dia que eu postei, que é esse aí. Aí, no dia que eu postei outro modelinho, brilhoso, simples, clean, ela foi e falou, Cris, eu quero esse, desse jeito aí, só que com corações vermelhos. Então, é muito legal ver que elas gostam dos modelinhos que eu coloco, né? Muito bom. Tem uma que fala assim, Cris, sem decoração, eu taca o chantilly em cima que eu vou comer assim mesmo, porque esse bolo é maravilhoso. Só que a gente sempre coloca uma decoraçãozinha porque a gente gosta, né? Esse bolinho de hoje é aniversário de uma adolescente. A mãe dela resolveu fazer um bolo simples, só pra ela receber os amigos em casa. E é isso que eu estou fazendo. Aí, agora, acabou de ligar uma cliente falando comigo assim, que quer encomendar um bolo pra filha dela. Só que aí, a filha dela quer um bolinho bem clean. E a mãe deixou por minha conta, tu já sabe, né, gente? Mais um bolinho que eu vou fazer bem fofinho. Bem maravilhoso. Agora, pra não ficar um vídeo muito longo, eu simplesmente vou preencher todo o bolo desse jeito aqui. Já volto. Aqui, agora, a gente quer deixar o bolo só retinho em cima. A gente olha assim, ó, pra ver se tá. Também tem um buchinho nele aqui assim. Aí eu tiro o excesso. Paro e giro. Tá? Só pra ficar retinho. Agora, a gente vai desmanchando isso aqui sem botar pressão, tá? Ó. Agora, eu vou parar a minha espátula e vou alisar. Só isso. Quando eu ver que ele estiver bem retinho, do jeito que eu quero, aí eu vou e passo a espátula morna. Aqui eu já posso parar, porque eu sei que a espátula não tá pegando aqui, não tá pegando aqui em cima, tá vendo? É porque é falta de chantilly. Aí não tem problema. Eu vou colocar onde está faltando e a gente vai alisar. Eu quero esse bolo aqui na imperfeita, tá bom? Pra adolescente, né? Vai ficar legal. Pronto. Agora, a gente vai pegar uma espátula e vamos fazer o detalhe aqui em cima, tá? Fazendo de um jeito que a gente empurra essa pontinha um pouquinho pra cá, porque depois quando a gente passar aqui pra subir aqui na imperfeita, vai ficar legal. Beleza? Então, vamos lá. Pronto. Agora sim, a gente vai com a nossa espátula quente, passar aqui e subir no chantilly, tá bom? Não ficou como eu queria, eu gosto mais suave. Então, eu vou alisar de novo e vou passar. Por que que não ficou legal? Porque eu queria ela espaçosa e aí como tá travando minha bailarina, vou botar um pouquinho de óleo nela, eu tive que ficar fazendo movimento com a bailarina andando leve, tem que ser mais rápida, tá? Prontinho. Ah, ainda não ficou perfeito, mas tá bom, tá ótimo. Bom, aqui na bombinha eu coloquei um pouquinho de álcool cereais e vamos botar. Então, galerinha, vamos lá. Nosso bolo vai mini corações e esse vermelho, ele não ficou aquele vermelho, vermelho. Não saí na câmera pra vocês, mas aqui mesmo, pessoalmente, ele não tá aquele vermelhão, porque o vermelho que eu uso é esse e acabou e hoje é feriado. Então, eu botei um pouquinho desse aqui. Enfim, é um vinho, né? Mas é o que tem, vai ficar bonito, vai destacar, vai ficar legal. Aí eu vou usar, eu quero fazer corações maiores e corações mini. Mas aí eu vou começar aqui pra ver qual o tamanho que eu gosto. Eu amei esse tamanzinho aqui, ficou bem bonitinho. Mas acho que pra dar um destaque, eu vou fazer alguns, pouquíssimos, seis, e depois preencher com alguns desses, tá? Vou lhe pedir opinião ao marido, porque eu tenho quase certeza que ele vai falar que isso aqui não é vermelho. Olha, galera, pra quem tá começando agora, é muito bom comprar esses bicos médio, pequenos, né? Porque aí você consegue trabalhar com o adaptador e treinando, tá? Você coloca isso aqui dentro da manga de confeitar. Meus primeiros bicos foram pequenos. Então tá, vou começar com isso aqui, ó. E aí depois, quando eu terminar de usar esse, eu simplesmente troco. Aí não precisa ficar trocando de manga de confeitar, enfim. Eu vou fazer alguns maiores, depois eu troco e faço os meus, tá? Eu vou escolher a parte mais bonita do meu bolo. E não vai ser por ela que eu vou começar. Vou começar pela que vai ficar no fundo, tá bom? Apesar que se você gostou de um, aí tem só um borrãozinho. Por exemplo, eu gostaria dessa frente aqui, mas tem um borrãozinho aqui, um negócio diferente. Eu posso colocar um coração em cima. Pensa na hora, não vai fazendo assim desesperado, não. Pensa que às vezes você fala, caraca, por que eu não fiz isso, não fiz aquilo, tá bom? Tá bom? Tchau. 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 Nesse bico pequeno, vou acertar essa quantidade pequena antes de limpo, você conseguir fazer. Pronto, ó. No bolo vai dar certo. Vamos lá? Sempre com... sempre com isso aqui na mão para estar limpando, porque senão não fica legal. Então, meus amores, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aquele like. Se inscreva no canal e me segue lá no Instagram, ok? Beijo! Sucesso para vocês aí, tá?